Solicite já o trade na sua corretora. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre principais dúvidas sobre o monitor de cotações. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Dito isso, bora para o vídeo. Então vamos direto ao que interessa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o monitor de cotações. Como que eu faço isso? Clico em cotações, monitor de cotações e venho em novo. Quando eu clico em novo, ele abre essa caixa de diálogo e eu vou colocar um nome para o meu monitor de cotações. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Ibovespa. Como se eu quisesse construir aqui um monitor de cotações onde todos os papéis que compõem o índice Ibovespa estivessem dentro desse monitor. Como que eu faço isso? Bem simples, tá? Eu vou deixar essas configurações aqui, essas colunas que eu gosto mas você pode colocar o que você achar que fica mais interessante, tá? Tem uma lista muito ampla aqui e você pode colocar o que for mais interessante para você. Clico em avançar. Aí eu venho aqui, índice. Clico aqui e seleciono Ibovespa. Todos os papéis que estão aqui fazem parte da carteira teórica do Ibovespa. Vou selecionar todos. Ctrl A. Clico para a direita. E concluir. Quando eu clico em concluir, ele já construiu aqui para mim o monitor de cotações. Olha só, eu vou puxar ele para o lado de cá. Então, eu já tenho aqui o monitor de cotações do índice Ibovespa. Todas as ações que compõem o índice Ibovespa. Agora, Header, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer um monitor de cotações do IFIX, que é o índice de fundos imobiliados. Como que a gente faz isso? Mesmo processo, pessoal. Clico em cotações, monitor de cotações, novo. E aí ele abre a caixa de diálogo. Vou colocar aqui FIIs. Só para ficar mais fácil, vou pôr IFIX. Vai ficar mais interessante. Avançar. Deixar as mesmas condições aqui, as mesmas colunas. Avançar novamente. Clico aqui em índice e venho aqui em IFIX. Novamente, eu faço CTRL A. Clico para a direita. Concluir. E eu tenho mais um monitor aqui já formado. Vou colocar um sobre o outro, um dentro do outro, para ficar mais fácil da gente acompanhar. Então, eu clico aqui na aba azul. Lembre-se sempre que é a aba azul que faz essa configuração de inserir dentro de uma outra aba. Se você clicar aqui no preto, você não consegue inserir. Você só movimenta a tela solta. Então, no azul aqui, eu jogo aqui do lado. Pronto, já tem o IFIX e o Ibovespa. É, agora eu quero colocar todas as ações da bolsa em um monitor de cotações. Como eu faço isso? Novamente, nós vamos em cotações. Monitor de cotações. Novo. Abre essa caixa. Vamos colocar aqui. Todas, só para ficar mais fácil da gente entender. Todas. Clica em avançar. Deixar essas configurações aqui. E aí, o que você vai ter que fazer é o seguinte. Você pode ou selecionar uma a uma aqui. Clica aqui em Ibovespa, por exemplo. E CTRL A e joga para lá. É uma opção. Ou você pode fazer o seguinte. Você deixa aqui todos. Clica aqui em setor. E coloca aqui, ó. Bens industriais. Vai aparecer todas as empresas de bens industriais. E aí, CTRL A. Joga para a direita. Aí você vem aqui, ó. Consumo não cíclico. Novamente, CTRL A. Joga para a direita. E você vai repetir esse processo. De acordo com o que você deseja. Se você quer colocar todas, então você precisa fazer em todas. Éter, por que você colocou bens industriais e não colocou aqui essa segunda opção? Porque essa segunda opção, ela está dentro de bens industriais. Perceba que aqui acontece o seguinte, ó. Olha só. Aqui eu tenho bens industriais. Aí eu tenho uma barra. Comércio. Uma barra. Material de transporte. Novamente, bens industriais. Uma barra. Equipamentos elétricos. Então, quando você seleciona este primeiro, você seleciona todas as empresas que são de bens industriais. Consumo não cíclico. A mesma coisa. E aí você vai descendo. Constante de transporte. Mesma coisa. Vai descendo. Consumo cíclico. Ele seleciona todas as empresas. E você vai jogando para o lado de cá e clica em concluir. Aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência porque ele vai puxar 500 ações. E às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Estão todas aqui que essa tarja vermelha, meio avermelhada, porque o mercado ainda não abriu. Ele está em leilão. Deve abrir nos próximos momentos. Bem legal, não é mesmo? Mas se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Vejo você no próximo vídeo. Solicite já o trade na sua corretora. E se inscrever no canal.